Vamos ver algumas técnicas super simples para você conquistar uma mulher? Hoje eu vou te dar 4 dicas. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar um grande sedutor. E hoje eu vim aqui falar 4 técnicas super simples para te ajudar a você conquistar uma mulher. Coisa simples do dia a dia que você pode fazer e te ajuda facilitando a sua vida nessa fase da paquera, nessa fase de conquista. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, já deixa o seu likezinho aqui para mim. Não esquece, gente, ativa as notificações porque tem vídeo novo aqui todos os dias, tá? E a primeira técnica simples, gente, que eu tenho para falar para você, é você saber agradar a pessoa. Eu vou começar aqui falando para vocês alguma coisinha que eu até falei no vídeo de ontem, para vocês saberem o quê? As mulheres, gente, não é por vocês que têm que se adaptar a elas, vocês que têm que se montar para conquistar as mulheres, tá? Lembrando aí desse assunto que as mulheres também fazem esforços para agradar os homens, tá? Do mesmo jeito que tem o meu canal que ensina vocês a como conquistar as mulheres, existem diversos canais aqui no YouTube ensinando as mulheres a como conquistar os homens. Do mesmo jeito que as mulheres são um livro de dificuldades, de coisas que a gente não consegue entender, que muitos vêm aqui e falam Ah, então, por que a mulher é tão difícil, né? Vem com o manual, o que seria mais fácil. Vocês homens também são assim. E diariamente a gente trabalha com pessoas que têm dificuldade, tanto homem quanto mulher, tá? Infelizmente, agora, algumas pessoas dividiram isso em classes de feministas, de machistas, né? Os extremistas aí que criaram grupos contra os homens, as mulheres contra os homens, os homens contra as mulheres. Mas, gente, infelizmente, acontece. É o mundo de hoje em dia aí que caracterizou isso e acha que a gente é obrigado a seguir, porque senão a gente não vai ser feliz, porque senão a gente vai ficar pobre, a mulher vai tomar tudo, ou vice-versa, o homem não aceita a igualdade. Então, assim, a gente ficar falando e brigando sobre isso, quem realmente acredita na família, quem realmente acredita que vai conquistar a mulher, quem realmente vai ficar bem com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, porque é isso que eu trabalho no desenvolvimento pessoal, a gente ficar brigando e discutindo, a gente não vai ajudar essas pessoas que realmente acreditam. Então, o meu trabalho é vir aqui ajudar vocês a conquistar as mulheres, a ficar bem consigo mesmo, a se tornar sedutor, sabe? A ficar confiante e não deixar com que uma mulher faça você de gato e sapato, que te usa, que abusa e etc, e faz um monte de coisa contigo e depois te joga fora. E é do mesmo jeito que acontece ao contrário. Quantos homens aí que fazem relacionamentos abusivos com as mulheres, que usam as mulheres, que fazem de gato e sapato e tudo mais, e depois joga fora. E aí criam-se pessoas traumatizadas, criam-se pessoas cheias de bloqueio emocionais, e etc, e etc. Então, antes de falar um pouco do vídeo hoje, eu quis passar essa mensagem para vocês, porque vocês não precisam se tornar uma pessoa diferente para agradar uma mulher. A gente tem que ser a gente mesmo, mas com algumas adaptações para você ter mais facilidade de conquistar mais mulheres, de seduzir mais mulheres, de, sabe, de estar bem consigo mesmo para poder desenvolver aí as suas próprias técnicas de conquista, tá? Então, é isso aí, basicamente, que a gente faz o nosso trabalho. Eu não engano ninguém, eu sou muito, muito sincera, eu falo, gente, meus clientes, sabe, vocês podem perguntar para o meu cliente, não é que eu sou sincera, eu falo mesmo. Falo, ó, se não der certo, tchau, sabe, se daí tá te enrolando, faz assim, assim, senão não vai dar certo. Então, gente, eu sou sincera, tá? Então, gente, o que é saber agradar? É você surpreender com atitudes gentis e confiantes. É você gastar tempo e energia agradando aquela pessoa, se ela merecer, tá? Em processo de conquista, quem aqui já foi vazado, já namorou, já teve um relacionamento com alguém, nesse processo de conquista, nessa fase de paquera, nós precisamos nos dedicar um pouco mais àquela pessoa para que aquela pessoa possa ser um sentimento por você. Porque se você não dedica um tempo, não liga para a pessoa, não faz uma surpresa, um jantar, ou vai ao cinema, sabe, algumas coisas assim, a pessoa vai achar que você não tem interesse nele, ela vai ficar com outra, ela vai procurar alguém que demonstre interesse por ela. Então, agradar é isso, essa é a fase de paquera, tá? Então, você que está conquistando alguém, eu sempre falo, não ser disponível demais. É, porque senão a mulher monta em cima, igual eu falo para vocês, né? Quem abaixa demais deixa a pessoa montar em cima. Então, nunca ser disponível demais, porque senão a mulher vai achar que você é uma pessoa, ficar super disponível, a hora que ela precisar ela tem você. E aí, o que que acontece? Ela não vai te dar o devido valor, então você tem que se valorizar em primeiro lugar, tá? E aí, o que que acontece? Faz o quê? Agrada ela nos momentos que vocês estiverem juntos, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa gentil. Gente, romantismo, não está fora de moda, sabe? Você ser gentil, de dar um presente, uma flor, ou ser educado, de abrir a porta do carro, ou levar um café da manhã na cama, não é porque você vai fazer isso, você vai ser corno, tá? Tira isso da cabeça de vocês. Não é porque você vai ser gentil, você vai ser romântico, você vai levar chifre, que a mulher vai te dar um pé na bunda, tá? E existe diversos tipos de mulheres no mundo. E infelizmente, tem as que são traíras, que são egoístas, que são endereceiras, mas tem que as mulheres que querem ser conquistadas, que querem ser amadas, que querem construir família, tá? Então, não generaliza isso aí, como eu já falei pra vocês, tá? Segunda técnica aí pra ajudar vocês nessa fase da paquera, na fase da conquista, é pra você investir o tempo que vocês estiverem juntos, tá? Chamou ela pra sair, convidou ela pra fazer alguma coisa, um cinema, como eu falei, ou ir pra sua casa, pra vocês fazerem algo juntos e tudo mais. Aproveite esse tempo pra surpreender, né? Invista esse tempo pra você criar um laço com essa pessoa, sabe? Pra que ela fique assim, depois, dois, três dias assim, suspirando fundo, falando, nossa, o fulano fez aquilo, o fulano me surpreendeu, o fulano me deu atenção, ele me escuta, sabe? Ele faz tudo pra me agradar, ele tá comigo o tempo todo, assim, o tempo que vocês estão juntos, faz com que esses momentos se torrem inesquecíveis, tá? Isso, gente, às vezes não precisa nem de muito dinheiro, faz uma surpresa, é, é, não precisa ser surpresa, gente. Por exemplo, agora que a gente não tá podendo sair, faz um jantar, vai lá, chama ela pra comer na sua casa, vai lá, uma lasanha, um macarrãozinho, se você não sabe cozinhar, pede a comida preferida dela, é nos pequenos detalhes que a gente surpreende as mulheres e a gente agrada, e a gente faz com que aquela mulher se apaixone, tá? Então é mais uma dicasinha pra vocês. Terceira técnica, gente, pra ajudar vocês nessa fase de conquista, é você ser original, tá? Não precisa inventar moda, não precisa sair da sua zona de conforto, não precisa gastar rio de dinheiro. Eu tenho um cliente, eu falei pra ele, eu falei, para de dar presente, para, porque senão, não, daqui a pouco ela vai só o quê? Ela vai ficar contigo só por interesse, porque você dá um monte de presente pra ela, não é pra dar presente pra ela, tá? Ser original não é isso, é porque quem conhece um livro chamado 5 linguagens do amor, eu super indico ele pra ler, existe várias linguagens do amor, e uma dessas linguagens do amor é o dar presente. Tem muitas pessoas que acham que vai amar demonstrar amor dando presentes. tem o toque físico, tem esse e tal. Então, assim, às vezes a gente, o nosso, a nossa linguagem do amor é toque físico, mas a linguagem de amor que eu demonstro pras pessoas é comprando presentes. Então, eu acho que eu dando presente pras pessoas, eu estou demonstrando amor. Então, às vezes isso é confundido, porque aí acaba criando uma pessoa interesseira que vai ficar contigo só porque você dá presente, ou então você vai, depois, quando não der certo, vai falar, nossa, mas eu fiz tanta coisa pra aquela pessoa e aquela pessoa me deu um pé na bunda. Então, é um estudo aí mais a fundo que você precisa pra saber aí, pra saber qual é a sua linguagem do amor. Mas o fato de ser original é que não precisa de muito pra você agradar uma pessoa, pra você conquistar uma pessoa. Como eu falei aqui antes, às vezes um pequeno gesto é o suficiente pra ela ficar pensando em você, pra ela ver que você é uma pessoa diferente. E principalmente, gente, quando você está bem consigo mesmo, quando você se valoriza, aí aquela pessoa valoriza você também, tá? Então, não precisa de muito. Só ser você mesmo, ser original, tá? E por último, gente, eu vou falar pra vocês aqui dessas técnicas de conquista que eu gosto muito também de colocar em prática, de falar pras pessoas. É despertar curiosidade, tá? Se você está aí em processo de paquera, fase da paquera, de conquista, você precisa despertar um pouquinho de curiosidade na pessoa, tá? É mensagens, é o que você está fazendo. Por exemplo, eu gosto muito de falar assim, nossa, agora eu vou tomar um banho, queria você aqui comigo. Porque você deixa a pessoa imaginando se ela estivesse com você, se você estivesse tomando banho. Ou então, postar algo de que você está fazendo, mas que é surpresa. Ou então, falar pra ela que você está preparando alguma coisa pra ela, mas você não conta. É despertar curiosidade, despertar desejo da pessoa te ver, da pessoa estar com você, sabe? É nas suas coisas que você faz, é na hora que você quer surpreender a pessoa, sabe? Deixa ela curiosa. Fica aí e fala, não seja disponível. Vou falar de novo. Nunca seja disponível demais. E desperta curiosidade nessa pessoa. Que eu tenho certeza, gente, que essa daqui é assim, quatro técnicas super simples. Quando você souber aí separar direitinho do seu jeitinho, vai funcionar. Você vai conseguir surpreender essa mulher e vai conseguir conquistar ela. Você pode ter certeza disso, tá? E pra mais informação, gente, pra mais técnicas de conquista, pra mais técnicas de sedução, tem o e-book disponível lá no site. Eu sempre deixo aqui atrás, aqui, pra vocês. Cinco etapas pra você seduzir uma mulher. Então, se você ainda não adquiriu o seu e-book, tem esse e-book, tem o Guia da Conquista também. Tá com preço super acessível. Tá aqui embaixo, na descrição. É só você clicar, que tem várias dicas pra você, o conteúdo exclusivo. E eu também estou disponível pro coach personalizado, tá? Trabalho reconquista, trabalho conquista, trabalho, desenvolvimento pessoal. O que você precisar, gente, eu estou disponível, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um joinha aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E ativar as notificações, se tem vídeo novo aqui todos os dias. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.